Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bolinha, faço lives de Blaze lá na Twitch e tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo um guia sobre itens e sistema de encantamento do jogo. Eu não vou estar me aprofundando nesse vídeo sobre meus itens e escolha de itens da minha build, apesar de muita gente na live perguntar isso. Vou estar deixando esse assunto pra um próximo vídeo. Bom, primeiro de tudo, você não precisa se preocupar com os itens até ir por volta do level 28, level 30, que é quando você vai estar habilitado pra fazer a Dream Scale. Já tem um guia aqui no canal da DG, caso você não saiba as mecânicas, você pode estar conferindo lá. Ela é uma ótima danja pra você estar pegando tanto os itens B quanto os itens A pra encantar. Segunda coisa que você deve prestar atenção nos seus itens são as runas. As runas nada mais são do que essas pedrinhas aqui. Elas servem pra você combar com seus acessórios e pegar buffs, ou seja, você precisa estar runando seus itens de acordo com seus acessórios. Não basta apenas ele ter um status bom, tem que ter runas boas também. Por exemplo, aqui eu tenho 7 runas vermelhas. Se eu pegar mais uma, consigo esse status de ataque power do meu colar. Segunda coisa que você deve estar se preocupando é sobre as grades dos itens. Apesar de muitos jogos os itens melhores serem os itens roxos ou amarelos, aqui no Blast funciona um pouco diferente. No Blast os itens são feitos de acordo com a grade deles, variando de D até S. Mesmo que você pegue um item azul, quando você opar ele pra roxo ou lendário, ele vai ter o mesmo gear, ele vai te dar o mesmo gear score dos itens da mesma cor. Ou seja, você pode estar adquirindo itens azuis sem problema nenhum, que quando você tiver com eles mais upados, eles vão te dar o mesmo gear que um outro item de mesma cor. Pra você estar encantando os itens, basta você vir aqui nesse NPC, o Comão Enchantment. E você vem na primeira opção aqui e passa a encantar os itens normais. Os itens, quando você encanta, eles tem uma chance de quebrar a partir do amarelo. Quando eles quebram, eles vão estar pedindo um martelinho, sendo martelo verde para itens grade B e martelo azul para itens grade A. Itens grade S pedem martelo roxo, que são bem caros. Então, eu aconselho você a estar focando em seus itens B ou A no momento. Pra você estar upando eles no roxo, é bem simples. Você não precisa estar fazendo nenhum tipo de FS. Basta você clicar. FS que eu chamo é a chance de falha, que seria essa porcentagem aqui que você ganha. Você ganha 2.5% para cada chance de falha neste NPC aqui. Os itens roxo, eles não quebram. Então, você pode clicar à vontade, como você está vendo aí no vídeo. Que por mais que ele fale, ele não vai quebrar. Também, além desse NPC, existe um outro NPC, onde você pode estar clicando seus itens, que é o NPC sem licença. Ele fica bem aqui em Goldstone Ascent. Vou estar deixando aí, você pode estar pausando para ver a localização do teleporte no mapa. Nesse NPC, ele funciona da seguinte forma. Ele não vai te cobrar pedra para você upar os seus itens. Porém, quando os seus itens quebram, aqui, em vez de martelinho, eles têm a chance de sumir. Por conta desse risco, toda vez que os seus itens falharem, em vez de subir 2.5%, ele vai subir 5%. Ou seja, esse NPC é ótimo para você estar fazendo FS. Nesse vídeo, o nosso objetivo vai ser tentar deixar, pelo menos, essa minha arma aqui, lendária mais 5. Que é uma arma que eu comprei, que eu vou estar trocando por essa minha que eu uso. Aí, eu vou estar fazendo uns feios techs aqui, nesse NPC bem simples. Os itens, você pode estar guardando os itens que você dropa da DG, sem nenhum problema. Aconselho você a não fazer como eu e clicar os seus itens nesse NPC. Que o pessoal que acompanha as lives aí viu que esse final de semana eu acabei quebrando meu peito. Você pode ver aqui que eu estou com um peito bem meme. Um peito B, com um peito B de defesa. Full meme, porque eu tiltei e vim aqui e quebrei o meu peito. Então, eu fiquei sem o meu item. Caso você seja uma pessoa retardada como eu, você vai acabar quebrando o seu item. Mas, você também pode dar sorte de passar o seu item. Fique aí por sua própria conta e risco. Como vocês viram, o meu item quebrou e ele sumiu. Ele também pode quebrar e não sumir. Vai da sua sorte. O que eu aconselho vocês é, para itens A amarelo, no caso lendário, você está clicando aí com uns 10% de FS. Para você subir do item A roxo para o A amarelo, você pode estar clicando aí com 5, 10 também, tranquilo. E os itens A, até o mais 5, você está clicando com um voto de 10, 15 FS. A partir de 20% de chance, eu aconselho vocês a estarem clicando seus itens míticos. Porque já é uma porcentagem muito alta para você estar gastando com itens A amarelo. Você vai estar desperdiçando seus failstacks. Vamos dar uns cliques aqui e vamos ver se eu consigo alcançar o objetivo desse vídeo. Eu vou ficar indo e voltando também entre os NPCs, porque como eu disse, esse NPC é apenas para fazer FS, porque ele sobe mais e eu não gasto pedras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu esqueci de dizer, pessoal, mas os martelinhos, tanto azul quanto verde, você pode estar adquirindo eles, além do Toco Redemption, que é o NPC que eu usei nesse vídeo, você também pode estar adquirindo eles através do NPC Limited Time Merchant, que é esse NPC aqui com uma ampulheta na cabeça. Nele, você consegue estar comprando martelinhos por 50k de seed por dia, e nele você também consegue comprar martelinhos ilimitados com 5k de core. Para você estar conseguindo cores, basta fazer regionais e bosses que eu já citei no vídeo de up, que eu vou deixar aí no card. Além disso, para você também poder estar economizando seus cores, galera, eu aconselho vocês a clicar em itens como capacete, ombro, que gastam menos core. De jeito nenhum, faça FS com armas, porque armas gastam muito cores e não compensa você estar fazendo FS com armas, porque você vai estar desperdicando seus preciosos cores. Bom, por esse vídeo então é isso pessoal, como vocês viram, consegui alcançar nosso objetivo nesse vídeo, quero botar minha staff mais 5. Tentei dar um clique para a mítico aí, infelizmente ela acabou falhando, é normal. E lembrando a você que se você estiver aí sem guild, querendo amiguinhos para jogar junto, guild Apocalipse recruta. Por esse vídeo é isso, muito obrigado, até a próxima.